O sorteio mensal do mês de julho está maravilhoso. Terão 18 vencedores diferentes. Simplesmente uma Alpidra do deserto, uma Desert Eagle Feneco, duas luvas insanas e mais 14 facas Tiger Tooth. Entre elas, Butterfly, Carambite, M9, Talon e muito mais. Esse sorteio está avaliado em R$ 83 mil. E para participar, basta utilizar o cupom CALVO no CSGO.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado, é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. 3, 2, 1, boa sorte a todos. Quero ver forrar igual o menino da Invisible. Que jeito, caralho. Vision Rocks. Vamos lá, e aí? O que a gente tenta aprofitar para ele? Vou perguntar aqui para o chat GPT. Me diga uma vaca bonita. Que barata no CSGO. Navaja Marble Fade. Essa faca tem um design vibrante e colorido, que é bastante atraente. No Counter Strike, há várias facas que são bonitas e relativamente acessíveis. Uma das opções mais populares e economicamente viáveis é a Navaja. Aqui estão alguns estilos de Navaja que você pode considerar. Marble Fade, design vibrante, colorido. O chat GPT passou a calvo. Pergunta a porcentagem para o chat GPT também, Sauli. Vamos com 17,5%. É a caldo do chat GPT, ó. Ele é merda, você tá lascado, hein, chat GPT. Pô, vou ter que colocar 150 dólar aqui. 100 dólar não tem condição, 17% é doitirim. Vai vir de primeira. Nem vocês acreditam nisso. Nossa Senhora. Ah, mas vamos ver se o chat sabe muito, né? Essa porra de inteligência artificial vai dominar o mundo, caralho. Nós depositamos 150, pegamos uma faca de 190 e ainda temos 144,87. Calma aí, chat GPT. Volta aqui. Agora é a prova real. Me diga uma luva bonita e barata. Encontrar luvas bonitas e baratas pode ser um desafio, pois os preços variam muito com base na raridade e na condição da skin. No entanto, aqui estão algumas opções de luvas que são consideradas esteticamente agradáveis. Driver Gloves Racing Green. Essa luva tem um visual verde escuro e preto que é simples, mas elegante. Tá lá, simples e elegante. 17%, só gosta do tirão. É só o tilhambasso que o chat GPT gosta. Só paulada. Foi. Beitou. Não, exatamente. Não pode querer que o chat GPT acerte assim. Toma, né? Vamos ver se de segunda vai. Ah, de terceira. Não, aí o chat GPT tá de sacanagem. Ô chat GPT. Canalha! Hum. Então toma. Não, canalha nada. God pra caralho. God pra caralho, chat GPT. Palmas pra você. Agora uma AK. Estão querendo explorar o chat GPT já, irmão. No Counter Strike existem várias skins bonitas e acessíveis para a AK-47. Aqui estão algumas opções populares e relativamente baratas. AK Headline. Preço variável, mas geralmente acessível em estado field tested. Descrição. Uma skin com design limpo e elegante com tema preto e vermelho. Saulo, eu já tenho a Headline. Ah não, então você já tem. Você já tem a AK. Não precisa de AK. A gente já tá querendo fazer o chat GPT, querendo o negócio que você já tem. Aí não tem condição. O chat GPT, vai. Vai bugar o sistema. Não, quer saber? Eu vou meter o louco aqui agora pro chat GPT. AWP bonita e médio preço. Uma AWP bonita e de médio preço é a AWP Ateris. Essa skin apresenta um design com uma cobra verde e azul em um fundo preto, criando um visual atraente sem ser exagerado. Ela está disponível a um preço acessível comparado às outras skins mais caras. Caralho, o chat GPT tá achando que nós é liso, porra. Preço médio, AWP, porra, R$ 5,00, caralho. Não, pergunta aqui. Mais cara, quero mais cara. Se você tá procurando uma AWP mais cara, porém ainda não das mais caras do jogo, algumas opções bonitas e bem avaliadas incluem AWP e MOV. Tá lá, é disso que eu tô falando, chat GPT. Design futurista com cores vibrantes em branco, laranja, preto. É uma das skins mais icônicas e populares do CS. O kit que o chat GPT tá fazendo pra esse inscrito é coisa linda. Marble fade com luva verde e alpa e laranja. 24, tá? É só tiro, irmão. É só tiro, não quer nem saber de nada. É 24%. Aqui já acabou. Por que 24 chat GPT era 25? Ai, quase. Nice try. Não, me fala outra agora, me fala outra que essa daqui não vai dar não. Me fala outra. 8, 8, 8. Ou paga ou não paga? É 5 agora, a gente foi obrigado a ir no 5. Mano, pior que ali, aquela caule dos 24. Se o chat GPT metesse 25, o cara dentro. Ah, mas tá bom pra caralho, guys. Ganhamos pra ele aí uma faca e uma luva, pô. Então ganhamos pra ele aqui uma luva de 510 reais, mais 1.110 reais. 1.620 reais, que isso dá quanto em dólar? 291 dólares. A gente depositou 150, tá legal demais, tá legal demais. O chat GPT me ajudou a hackear o CS GONET, irmão. Quase que hackeia por completo, mas não foi, não foi por completo. Como o chat GPT descreveu ela? Cores vibrantes e chamativas. Parabéns, meu lindo. Ah, mano, Profit. 150 virou 300. Ah, que coisa linda. CS GONET, cupom Calvo. E aí 1.1.1.2.1 and 1.1.1.2.1.2,2,2,3.1.1.2.